Música Eu vou criar capim, eu vou trabalhar, eu tenho uma promessa a pagar Eu vou criar capim, eu vou trabalhar, eu tenho uma promessa a pagar Essa promessa que eu tenho a pagar, é pra Santa Faroeira, ela vai me ajudar Essa promessa que eu tenho a pagar, é pra Santa Faroeira, ela vai me ajudar Vai lá, vai lá, você vai me ajudar Música Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida De noite quando tem escuridão, quanto assustam o seu modo de pensar na realidade As lágrimas que caem não correspondem a nada porque posso ver a nossa felicidade Tudo o que quiser imaginar tem que pensar profundamente que vai ser daqui pra frente Só quero estar presente nessa hora porque eu sei que é agora o momento pra te dizer Que o tempo todo esperei pra ver você chegar Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Sei que ainda cedo para ter responsabilidade sobre alguém que vai nascer Seja no universo ou em qualquer parte do mundo Como o fundo porque tínhamos que conhecer Agora bate um novo coração dentro de uma nova vida que espero aparecer A lágrima do choro é a liberdade, é a verdade do saber Que o tempo todo esperei pra ver você chegar Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Sei que ainda cedo para ter responsabilidade sobre alguém que vai nascer Seja no universo ou em qualquer parte do mundo Como o fundo porque tínhamos que conhecer Agora bate um novo coração dentro de uma nova vida que espero aparecer A lágrima do choro é a liberdade, é a verdade do saber O que o tempo todo esperei pra ver você chegar Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Tchau, tchau